Olá José Lovieira, canal José Lovieira, direto de Maranhão, Lago da Pedra, Brasil Vocês estão a ver aqui, estou em Vila Nova de Gaia E aqui abaixo está tendo uma feirinha livre aqui Como típico de todo mundo, sempre há uma feira E aqui também não é igual Vila Nova de Gaia Ali é o Rio Douro, ali abaixo Estou aqui com os colegas, encontrei aqui um colega de Codó, Maranhão Olha aí Fernando, manda um salvo aí E aí rapaziada, estamos aqui Esse aqui é de São Paulo Campinas, São Paulo Aqui embaixo vai passando um metro Passando um metro Muito turista na cidade E aqui a feira Interessante né Feira em Portugal Vamos apanhar aqui uma imagem panorâmica direto pro canal José Lovieira Na cidade de Lago da Pedra, Maranhão, Brasil Isso aqui é tipo uma capela Capela, uma igreja Enfim Vamos se aproximar aqui mais próximo Aí aqui atrás E aqui atrás continua a feira E desse outro lado aqui é a ponte Dom Luís, mais conhecida como ponte Luís I Como vocês estão a ver aqui nas imagens de Francisco Alves Esse é o famoso Rio Douro E aí José Hélio Do outro lado ali já é Porto Ali é a cidade do Porto E esse lado que eu estou é Gaia E agora eu vou fazer um vídeo Depois de três anos daqui É a primeira vez que eu subi aqui em cima Ali onde o metro passa Essa é a ponte famosa Dom Luís I Essa ponte foi o mesmo Aquele mesmo arquiteto lá Que fez lá a Torre Eiffel Foi o mesmo criador aqui também da ponte Nesse momento eu esqueci como é o nome dele Mas está lá embaixo na placa Lá é o elevador Tem um elevador Não sei se dá pra ver Tipo aquele o elevador Lacerda da Bahia Direto de Portugal na Europa Para o canal José Vieira Bom dia Bom dia